Então aqui, beleza. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho, já que vocês têm um professor tão bonito, quem sabe é bom vocês me verem um pouquinho mais. Tô brincando, né, pessoal? Então, assim, na última aula nós vimos place. Qual é o objetivo dessas aulas que a gente tá tendo na semana passada, essa agora e na semana que vem? Que você consiga se localizar, direções, saiba saber, quando alguém te passar uma informação, digamos que você viaja para um outro país, conheça uma cidade, que a língua seja o inglês. Você vai precisar se movimentar nessa cidade, você algumas vezes não vai ter, por exemplo, acesso a celular ou alguma coisa do gênero e você vai precisar perguntar. Então é importante que você preste bastante atenção nessa aula. Na última aula nós vimos place, lugares. A gente vai ver mais, a gente vai ver aqueles lugares que a gente viu na última aula, mas vamos ver também place prepositions, que são preposições de lugares. Não se preocupe que você vai aprender o que é uma preposição. Lembrando que nessa fase, tanto quando você tá estudando língua portuguesa, língua inglesa, você vai ter alguns termos mais técnicos, tá? Então, quando a gente viu o verbo to be, nós vimos sujeito, pronomes. Então, agora você vai estar mais familiarizado. Mas não se preocupe, tudo isso você já usa na língua, só que você vai aprender o nome dessas coisas, ok? Então tá, class 20 ou 20, place prepositions, aula 20, preposições de lugares. De lugar, desculpa. Lembrando aqui o linkzinho, né? Você tem do... deixa eu botar aqui mais no canto. Então, sempre você tem os vídeos no YouTube, então, de uma aula passada, ou aulas até de outros assuntos. Então, sempre que você precisar, estando na aula, só clicar aqui que você vai diretamente para esse vídeo que a gente tá produzindo agora. Então, let's see Tuesday date. Date, desculpa. Então, vamos ver a data de terça. Hoje já mudou o mês, então é importante que você se antene com isso, né? Então, vamos lá. Tuesday, September. Aqui, pessoal, esse P a gente chama de vogais sem som em inglês. Deixa eu só tomar um pouquinho dava, porque é o terceiro vídeo que eu tô fazendo. Então, tá. Então, assim, durante esse mês, normalmente eu até forço um pouquinho para ter esse som, September. Não há... não é necessário que tenha esse som de P. Só para você lembrar na hora de escrever. Se você falar September, September, não há nenhum problema, nada grave. Por exemplo, vamos ver ali o Google, como é que ele faz. September, viu? Ele não tem o som de P. Eu vou fazer esse som para você fixar bem, porque aí, se o aluno não fixa esse P, quando ele for escrever, ele esquece, tá? Como é o primeiro dia do mês, first, né? Lembrando que quando é só o algarismo, é um número cardinal, indica a quantidade. Quando tem alguma letra, em português, um A, em inglês, duas letras, as letras finais da palavra, nós estamos falando de original numbers, os números originais. Então, aqui o ano, 2020, ou 2020, Garopava City, Santa Catarina State, areia de palhacinha, neighborhood, lembrando a questão do espelhado, ok? Weather forecast, weather forecast. Então, ali, agora vamos ver, deixa eu, aqui, diminuir um pouquinho, só para não cortar muito da, aqui. Então, Tuesday, Wednesday, Thursday. Então, os três próximos dias, você vai perceber que aqui temos três previsões. Sunny and cold, sunny, cold. Sunny and warm, lembrando o que é warm, não é muito frio, nem é muito quente. A gente está falando de ameno, aquele clima que não é muito quente, nem muito frio. Normalmente, um clima mais de primavera, warm. Também aqui, a gente tem uma alteração, rainy and warm. Vai mudar essa parte, mas a temperatura não necessariamente vai ter alterações. Vai ter alteração. Aqui, um greeting, né? Treinando os greetings, que a gente já viu. Hi, hello, how are you? E temos esse aqui, que é um bem informal, what's up? What's up? Por exemplo, nosso amigo aqui, que é um apresentador, o Jim Fellow, se eu não estou enganado no nome dele. Ele aqui está dizendo, what's up, buddy? Seria, como é que você, tudo em cima, tudo para cima, tudo legal. Buddy, seria o amigo, parceiro. Ok? Aqui, o nosso stay home, né? Então, nesse momento é importante ficar em casa. A doença está circulando, mas você, estando em casa, você e sua família estão seguras. Seguros. It's important for everyone's health. Então, isso é importante para a saúde de todos. Então, vamos começar aqui, né? Pegue seu lápis, start. Inicia sua aula. Lápis, caneta, o que você faz, anotações. Shall we start our class today? Vamos começar a aula de hoje. Então, na última aula, a gente falou de places, lugares, existing in cities. Então, lugares que existem em cidades, ok? Muitos desses lugares que a gente está vendo, às vezes, não tem cidades menores, né? Garopaba não é uma cidade com 25 mil habitantes. Então, alguns desses lugares a gente não viu, mas não quer dizer que... Ah, então, tá, professor, a gente em Garopaba não tem, então não precisa saber a palavra. Não. Você pode, por exemplo, você pode ir a Florianópolis, você pode ir a Porto Alegre, você pode ir a Curitiba, você pode ir a Joinville, que são cidades maiores. E vai existir esses lugares, né? Se você for para o exterior, você pode ir em cidades grandes. Você pode ir em cidades pequenas que não tenha isso, mas pode ir em cidades grandes que tenha. Então, é importante conhecer. Então, vamos ver o que a gente já ouviu na última aula. Places, bank, cinema. Vamos ver aqui a pronúncia, porque muda um pouquinho a sílaba que tem o som mais forte aqui. Cinema. Cinema. Cuidado, né? Em português, cinema, cinema, em inglês, cinema. Ok? Library, museum, museum, né? Lembra de music, não que a palavra museu tenha origem com a palavra música, mas tem o mesmo M-U-S. Aí, museum, music, museum. Ok? School and sports center. Lembrando que essa escrita aqui é a escrita usada na Inglaterra. Se trocar o E com o R, aí é a escrita dos Estados Unidos. Sports center seria o centro de esportes, né? Ginásio gym, sport gym também, seria o ginásio de esportes, sports center. Ok? Antes da gente ver os place prepositions, os preposições de lugar, a gente vai ver mais alguns lugares das cidades para você também não ficar só restrito ao que a gente viu ali em cima. Então, primeiro, vamos dividir em tipos de lugares. Então, tem os lugares para comprar, os lugares de produção, de fábrica e os lugares de lasery. Leisure. 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 Que seria lazer, os lugares de lazer. Em português, seria parque, parquinho, estádio e zoológico. E a gente vai ver como é que são essas palavras em inglês. Então, primeiro, parque, parque, em inglês, park. Park. Quer ver? Vamos ver aqui só para você perceber que eu não estou fazendo uma pronúncia aqui para park. Park. Ok? É bem parecido, se você ver. Algumas palavras, elas têm a mesma origem, mesmo mudando de país para país. Então, às vezes, um nome é derivado do outro. A gente poderia pesquisar. Acredito que a pronúncia do inglês é que trouxe essa pronúncia para o português. A pronúncia, não. A escrita de parque em inglês é que deu origem para a palavra parque em português. Mas isso aí teria que dar uma pesquisada maior, né? Fica uma suposição. Sempre olhar para a nossa língua como cientista, né? Tentar imaginar. Em inglês, parquinho. E aí a gente tem o playground. Playground. Essa palavra, ela já é usada em português. Então, é mais... Até, às vezes, é mais comum você dizer assim, ah, playground. Por exemplo, em prédios de condomínios fechados, do que a pessoa falar, ah, o parquinho. Lembrando o que é o parque, né? O parque pode ter o playground, mas ele vai ter mais coisas. Vai ter lugares para você ficar no gramado, árvores, lugares para fazer exercícios, alguns chafarizos. E só que quando é a parte ali dos brinquedos, playground, que seria... Se eu não tenho enganado, ground é de crescer. Sim, é que seria o ground, seria de crescimento. Aquele lugar para a diversão das crianças, ok? Beleza. Aqui outra palavra que tem uma escrita meio parecida, né? Estádio. E aí temos em inglês... Stadium, né? Aqui são muito parecidas, só que estádio, em português, e em inglês, stadium. Que são lugares, principalmente, para esportes com públicos maiores. Estadios, normalmente, no Brasil, na Inglaterra, para o futebol, né? E nos Estados Unidos, normalmente, para beisebol, futebol, nos casos, futebol americano. Então, aqui, aqueles esportes que tem que ter públicos maiores. Ou, às vezes, estádios também para esportes olímpicos, né? Aqui, um bem fácil, né? Zoológico, zoo. Zoo. Você fala zoo, você já tem a sua palavra em inglês. Jardim zoológico, né? Zoo. Ok? Beleza. Também, assim, nós não temos isso aqui, mas cidades maiores têm. Principalmente, nos Estados Unidos, eles usam muito o transporte de trens. De trens, né? Então, é muito comum que a gente tenha esse lugar, train station. Station. Seria a estação de trem, né? Muito comum as pessoas se deslocarem para... Train station. Train station. Lugares, assim, até nem lugares muito distantes. É muito comum, por exemplo, sei lá, de Nova York e New Jersey, você pegar um trem. Pode ser também um metrô, né? Mas é mais comum. No Brasil, infelizmente, a gente não cuidou muito bem das nossas ferrovias. Train stations. A estação de trem. Agora, nós vamos ver aquele lugar onde são produzidas as coisas. Productions. Produced. Que é a palavra fábrica em português. Em inglês, factory. Factory. Ok? Aí temos aquele lugar sold out. Ou seja, aqui é promoção. Aqueles lugares que são sold, são para vendas, que são vendidos. Toda loja, em inglês, nós chamamos de shop. Shop. Muito cuidado. Algumas coisas, existem alguns fenômenos da língua muito estranhos. Por exemplo, nós chamamos os lugares onde tem um monte de loja reunida, que é fechado, com segurança. A gente chama de shopping center. Shopping center. A tradução seria centro de comprar, de compras, tá? Na verdade, em inglês, você não vai encontrar shopping centers. Você vai encontrar mall. Aquele lugar é chamado de mall. M-A-L-L. Por algum motivo, a gente usou o shopping. Que shopping seria a ideia de comprando, tá? Então, toda loja é shop. O que vai mudar? Dependendo do produto, ele vem aqui na frente, né? Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Um lugar que vende livro, ele vende books. E aí, em inglês, eu vou falar bookshop. 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 Opa, não apaguei o sino ali. Bookshop. Então, aqui é, em português, nós chamamos de livraria. Em inglês, a tradução melhor seria, na verdade, loja de livros. Não seria muito comum falar no Brasil, você falaria livraria. Mas é que também muda um pouquinho de livraria, porque assim, livraria para nós também é aquele lugar que a gente compra materiais escolares e coisa aqui. O bookshop é mais específico para livros mesmos. Ok? Agora, a gente vai ver os prepositions of place. As preposições do lugar. Vamos primeiro ver o que são preposições, né? Nossa menina, ele tá pesquisando o que é preposição. Nossa amiga aqui também é inteligente. Então, assim, preposição é uma palavra que não muda. Então, uma coisa importante. Ela não muda. Então, ela sempre fica igual. E ela liga dois termos. Então, eu tenho duas palavras que elas não conseguem se ligar. Por exemplo, duas palavras que conseguem se ligar. Guarda, chuva. Eu boto um if e eu consigo juntar. Só que tem palavras que eu não consigo fazer essa ligação. Ou misturando elas duas ou botando um if. E aí eu vou precisar de preposições que podem ligar palavras ou termos das frases. Em português, aqui temos umas preposições comuns. O a, o ante, o ante, desculpa. O de, o por, o com, o em, o sob, o até. Tem mais, tem muitas preposições, tá? Aqui eu só apresentei algumas mais comuns. Em português. Então, por exemplo aqui, o que eu tô tentando mostrar. Eu tenho casa. Só que a casa pode ser especificamente uma casa de praia. Ou seja, eu tenho a minha casa. Digamos, uma pessoa que mora em Porto Alegre. E ele mora em Porto Alegre. Mas ele também tem uma casa em Garopalo. Pra ele é a casa de praia. Casa, praia. O que que eu preciso? Eu preciso de uma palavra pra ligar. Que é a palavra de. Ok? Algumas preposições, elas vão indicar localização. E é o que a gente tá falando agora. As prepositions of place. As preposições de lugar. Então, elas indicam position of an object or a person. Então, a posição de um objeto ou de uma pessoa. Então, são palavras que nunca mudam. E que servem para ligar. Dois assuntos, duas palavras, duas frases. E que vai servir para ser essa ponte entre essas duas. E nesse caso, vai também indicar localização. Ok? Então, por exemplo, aqui. Então, preposition. Num espaço tridimensional. Num espaço onde tem. Não é só, por exemplo. A gente tá aqui. Se você tá olhando uma tela, a gente tá falando um espaço bidimensional. Que tem altura, largura. Quando é um espaço tridimensional, é um espaço onde tem profundidade. Tendo profundidade, eu consigo localizar algo na frente. Em cima, embaixo, ao lado. Então, a gente vai ver essas palavras que vão indicar essa localização. Indicate of the location. Location, desculpa. Indica localização de algo ou alguém em algum lugar. Então, por exemplo, aqui tem essa pergunta. Where is the cat? Onde está o gato? The cat is in the box. O gato está in the box. Dentro da caixa. O que é a nossa preposition of place? O in. Ok? E agora a gente vai bem rapidinho. A gente tem as palavras. Onde é que tá o nosso smile? Esse bonequinho aqui do sorriso. Ele está atrás. Então, atrás, em inglês, a preposition of place. Behind. Vamos ver a pronúncia até. Behind. 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 Ok? Então, a pronúncia aqui. Behind. Eu prefiro... Na verdade, eu não conheço muito essa pronúncia aqui. Achei meio um pouquinho estranha do Google. Mas... Behind. Behind. Na verdade, talvez os filmes que eu tenha visto tenham sotaque que não tem esse som de A aqui. Behind. Ok? Mas não tem problema. Behind. Aqui, ó. Onde é que tá o nosso bonequinho? Tem esse objeto e tem esse objeto. Onde é que ele está localizado? Ele está localizado entre uma caixa e outra. Entre um box and outro box. Então, quando eu tenho essa aqui, eu tenho essa palavra aqui. Between. Between. Tá? Então, quando eu quero dizer que algo está localizado no meio, essas palavras, preposition of place, são muito usadas. O que que acontece aqui, ó? Eu tenho a caixa e o smile está à frente. Na frente. Em inglês, in front of. In front of. Ok? O nosso amiguinho aqui, ele está dentro. Em inglês, in. Então, dentro é in. Ok? Ó, nosso amiguinho aqui, ele está, claro, ao lado, mas ele está próximo. E aí, next to. Next to. Próximo a. Próximo de algo ou de alguém. Ó, aqui o nosso amigo, ele está em cima. Em inglês, on. On. Ok? Agora, ó. Nós temos esse lado. E esse lado, eles estão, as mãos aqui estão uma oposta à outra. Uma mão está assim, a outra está assim. Elas estão uma oposta à outra. Em inglês, oposição ou oposta, opposite. Opposite. Deixa eu ver essa pronúncia aqui, para eu não falar errado. Opposite. 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 Ok? Agora, o que aconteceu com o nosso amiguinho aqui? Ele está embaixo da caixinha. Embaixo é under. Under. Ok? Embaixo é under. Ok? Beleza. E agora, né? Aqui tem só... Não vai clicar aqui, é só uma imagem ilustrativa. É importante que você treine bastante esse vocabulário, porque você vai ver aquelas imagens de novo, para responder o quiz, tá? É um quiz até um pouquinho mais longo, mas que é importante que você preste bastante atenção. O nosso amiguinho aqui, uma maneira também, quando ele aparece, o nosso amiguinho já indica outras atividades. Então, que você possa... Aqui temos um game, com preposition of place, of place. Um vídeo explicando, né? Outra pessoa explicando as preposições de lugar. E aqui temos uma música disso, né? O nosso amiguinho aqui já está se despedindo. Lembrando aqui o nosso sinal de alerta, chegou o momento do quiz time. O momento do quiz. Então, clicando aqui, lembrando que o quiz não é para ficar chutando questão. Se você está com dúvida, pare. Pare de fazer o quiz, feche. Volte na aula, veja o vídeo e aí faça o quiz com certeza. Fazendo e se esforçando, com certeza você já está tirando notas altas e continuará. Toda vez que você levar na brincadeira e achar que é só chutar, você está... Na verdade, você está desperdiçando o seu tempo, que é um tempo que daqui a alguns anos, quando você tiver a vontade de... Ah, pô, se lá quando eu tinha 9, 10, 11 anos, eu podia ter me esforçado para aprender inglês e hoje eu já saberia. Agora tem a oportunidade de não perder esse tempo. Então, o quiz é para saber se você está no caminho certo. Ok? Aqui temos o desgrilando nas redes sociais. Importante acompanhar. Um recadinho para os pais. Eu peço alguns pais que até já me atenderam. Tire fotos, vídeos do seu filho, sua filha, assistindo a aula, resolvendo o quiz, ou se tira a atividade impressa também. Eu gostaria que você fizesse isso, compartilhasse no seu próprio perfil, né? Como a campanha da Grande Florianópolis. E também compartilhasse me marcando e marcando a escola. Mas eu gostaria também que me mandasse para mim compartilhar. Essa semana eu ainda não compartilhei nada. Porque eu queria reunir um pouquinho mais de coisa, de fotos e vídeos, para compartilhar com mais participação dos alunos. Então, eu peço que se você, por favor, assim, um recado para os pais. Se você está gostando do trabalho de inglês, do trabalho da Escola Paula Martins. Porque a gente tem muitas pessoas que gostam de criticar. E poucas pessoas que gostam de se esforçar e ver o sacrifício dos outros. Então, é preciso que a gente divulgue o trabalho que eu, como professor, faço, a escola, e o seu pai, e você está fazendo. E a gente precisa que isso seja reconhecido. Porque aí está na hora da educação brasileira ser reconhecida. Então tá. Então vamos encerrar aqui. Bye, bye. See you. See you.